Tudo bem, Xaropinho? Tudo bem, Xaropinho? Tudo bem, olha, aqui você não vai levar os tabecos que você leva do ratinho. Vamos tratar você com carinho, Xaropinho. Bem-vindo, agora, Xaropinho, eu trouxe um amiguinho aí muito bacana. Ele tem 19 anos, ele é apresentador, ele é cantor, ele é dançarino. É o ratinho? Não, não é o ratinho. Quem que é? Adivinha? Eu acho que eu sei. Quem é? É o Yudi. Yudi Tamashiro! Vamos aplaudir! O que é muito bonito? Olá! Bem-vindo! Muito bom! E aí, tudo bem? Muito gostoso! Yudi! Tudo bem? Tudo ótimo, Celso! Graças a Deus, mais uma vez aqui. Vamos preparar uma coreografia bem legal. Agora tu tá no estilo, hein? Tu tá no estilo! O que você achou, Xaropinho? Eu achei que tá muito bom! Tô morrendo com teu carreiro, tô bonita! Eu vi uma apresentação de vocês, um número muito bacana, que começa com as mãos assim, abrindo, parece aquela... Isso! É essa que você vai fazer? Isso! Vão tentar desenvolver nesse espaço aqui, mas... Então você pode se ajeitar aí pra conversar, vamos ver! É, vamos colocar as câmeras um pouco pra trás aí, pra ajudar a gente! O homem tá espacioso! Ai, louco! Que espaço! Chegou mandando, ó! Pobre ele! 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 Vamos lá, Yud, à vontade! Que que ele? Rapa! Tem que se deixar sentir mais que é brasileiro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você gosta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?